Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse adeus E saí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três É que na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar O fim Vocês duetaram bom Nesse final, hein? Lá vai Mas dueta é bom toda vez Esse cara... A mulher que bruto